Hoje é só pirocada, 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 pirocada na buceta Hoje é só piropada na buceta Hoje é só piropada na buceta Hoje é só bucetada na piroca Chega em tesão O pão de tu andar Taca o tetão de 300 mentiras Taca o tetão de 300 mentiras Hoje eu só quero uma buceta De tetão tô escudido O DJ Zá Taca o tetão de 300 mentiras O DJ Johnny Cador Taca o tetão de 300 mentiras O DJ Lucian Taca o tetão de 300 mentiras O DJ Tinim Taca o tetão de 300 mentiras Hoje é só bucetada na buceta Hoje é só piropada na buceta Hoje é só piropada na buceta Hoje é só piropada na buceta Hoje é só bucetada na buceta Chega em tesão Chega em tesão Chega em tesão Chega em tesão O pão de tu andar Taca o tetão de 300 mentiras Taca o tetão de 300 mentiras Taca o tetão de 300 mentiras Hoje eu só quero uma buceta De tetão tô escudido O DJ Zá O DJ Zá Taca o tetão de 300 mentiras O DJ Johnny Cador Taca o tetão de 300 mentiras O DJ Lucian Taca o tetão de 300 mentiras O DJ Tinim Taca o tetão de 300 mentiras Hoje é só bucetada na buceta Novinha, novovinha, 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 novovinha Só tiro cada tiro cada tiro voce Só tiro cada tiro cada tiro cada tiro cada nada